Cambão Zanil, o blogger mais procurado do mundinho Colna na dança e colna no toque Vai na gravada, vai em gravada, vai em gravada O que trabalhou? Ai trabalhou, che, e trabalhou, che Sabala, cué, cuesta bola, e sabala, ai sabala, che Sabala, cué, cuesta bola, e ballet, a trabalhe, che Sabala, cué, cueste bola, e sabala, ai sabala, che 효 e bolu' Coloma Que bolu' Coloma Que alarmé un seguida Que bolu' Coloma Que bolu' Coloma Trabaja, trabalha só Trabaja, trabalha só Trabaja, trabalha só Trabaja, trabalha só Concordi, não se manda Trabaja, trabalha só 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 Repórter da neta e diz, canta uns anil O blogger mais procurado do mundo e diz, canta uns só Num, tente uns só Lá vai lá Eh, lá vai celine senhor Lá vai lá Eh, lá vai celine senhor Lá vai lá Essa trabalha só Essa trabalha só